Esse mês estreou o mais novo filme da aclamada saga Jurassic Park, Jurassic World Dominion. Mas a gente sabe que em quase 30 anos de franquia tem muita coisa pra lembrar, não é mesmo? Ainda mais nesse filme que junta os protagonistas da nova trilogia com os da clássica. É por isso que hoje o Amo Séries vai dar aquela força e te contar tudo o que você precisa saber antes de assistir ao novo filme. E não tem como começar sem falar do filme que deu origem a tudo, Jurassic Park. O filme dirigido pelo lendário Steven Spielberg foi a maior bilheteria do cinema até então. Nele conhecemos os protagonistas que retornam agora em domínio. Os arqueólogos Alan Grant e Ellie Settler e o matemático Ian Malcolm. O trio é convidado para uma remota ilha na Costa Rica pelo milionário empresário John Hammond para testar a segurança do seu mais novo empreendimento. Um parque habitado por dinossauros recriados por meio da engenharia genética. Ainda que inicialmente tenham ficado maravilhados com as criaturas, uma falha na energia no parque causada por um funcionário sem escrúpulos logo mostra aos protagonistas que a convivência entre humanos e dinossauros é muito mais complexa do que aparenta. O incidente acaba causando a falência do parque, mesmo antes de sua abertura. Porém, Malcolm e Grant ainda passariam por outros perrengues com os seres pré-históricos. O primeiro, na continuação direta do filme original, O Mundo Perdido, Jurassic Park e o segundo no último filme da trilogia clássica, Jurassic Park 3. É por isso que os três personagens conhecem bem o tamanho da ameaça que enfrentam no novo filme e tem muito o que ensinar para a nova dupla de protagonistas, Owen Grady e Claire During, apresentados no primeiro filme da nova trilogia, Jurassic World. E que perigo é esse? Domínio trata da invasão dos dinossauros em nosso ambiente, uma consequência direta do filme anterior, Jurassic World, Reino Ameaçado. Mas parte desse conceito já foi introduzido em O Mundo Perdido. Nele, o sobrinho de Hammond, Peter Lodlow, assume o controle das empresas do tio e tem o plano de levar dinossauros da ilha para um parque no meio de San Diego. Para isso, ele contrata um grupo de mercenários que capturam, entre outras espécies, uma enorme tiranossauro-rex. Como se pode imaginar, a criatura se solta ao chegar em San Diego, causando um grande estrago na cidade americana. Uma prévia do que aconteceria em maior escala na nova trilogia. Ainda assim, anos mais tarde, a trama retratada em Jurassic World mostra que uma nova empresa assumiu a ilha e finalmente inaugurou o parque, escondendo debaixo do tapete qualquer vestígio de acidentes causados nos filmes anteriores. Mas a ganância humana entra novamente em cena e a criação de uma criatura híbrida acaba causando um problema maior do que os enfrentados nos filmes anteriores. Tal ação acabou de vez com os planos de um parque de dinossauros. Com as instalações desativadas, as criaturas continuam vivendo na ilha, porém, em reino ameaçado, é revelado que um vulcão adormecido no local está prestes a entrar em atividade, o que geraria uma nova extinção dos dinos. Owen e Claire até tentam buscar uma solução, mas um grupo de mercenários, sempre eles, contratados pelo empresário vilão da vez, Ellie Mills, tinham outros planos. Eles capturam algumas espécimes e deixam o restante para morrer com a erupção, gerando uma das cenas mais tristes de toda a franquia. Os dinossauros sobreviventes são levados para serem vendidos em um leilão, Owen e Claire impedem a venda das criaturas, mas não sem evitar mais uma leva de ataques das feras. No fim, os protagonistas decidem libertar as criaturas do cativeiro. Livres e sem predadores à altura, rapidamente as diversas espécies de dinossauros passam a disputar espaço com a espécie humana e outros animais, causando um desequilíbrio socioecológico que poderia levar à extinção de nossa própria espécie. Entramos numa nova era. Bem-vindos ao mundo dos dinossauros. E aí, quer saber mais sobre esse conteúdo? Então curte e compartilhe o nosso canal. E se não é inscrito, se inscreve agora para não perder nada do que rola por aqui. Nos vemos na próxima!